Fala galera, beleza aí? Romulo aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG aqui no canal. Molecada, vídeo de hoje a gente vai trazer aí um React do TGLTN, vocês pediram bastante aí o retorno dele aqui no canal. Vocês sempre pedem, né? TGLTN, Sparking, né? Sempre que possível, né? Quando a gente faz esses vídeos de React, eu vejo nos comentários. Porém, nessa gameplay especial, ele fez bastante kill, bastante damage, né? Que é o dano que ele dá por pessoa, certo? Certo? Jogando simplesmente com uma M4 e uma CAR, tá? Então o objetivo é a gente ver como que ele consegue usar uma arma, que é uma arma, um tiro, uma recarga, que é o tiro de SR, certo? Ele tá ali com uma CAR, se eu não me engano, e uma M4, tá molecada? Porque não é tão simples como a gente acha que é, porém, na mão dele vai ser sim, tá? Então vamos ver aí, sem pausa, sem voltas, né? Essa gameplay aí do TGLTN. 12 Perseguido Tomou ali bala Tá jogando no solo versus squad, né? Como sempre ele joga E ele já fez a primeira Primeira kill ali, né? Ele ainda não pegou a sua SR Sua carrozinha God E essa 12 no início de game dele é absurda, cara O canal, esse vídeo, ele tá no canal oficial dele de live, de corte Vou colocar pra vocês seguirem aí Não é o canal dele principal, tá? Mas é o canal dele oficial também Se inscreve lá também É bem, bem Bem importante vocês assistirem esse jovem O cara tá falando o VoIP aberto? Ah, maluco Você foi capturado, né, garoto? Mas não derrubou, hein? Derrubou não Não finalizou Só derrubou Você vê que a sensibilidade dele Primeira vez que eu vejo a mão dele jogando, tá vendo? Sensibilidade dele é muito Muito baixa A 12 no início do game, ele é muito importante, mano Depois de ver esses caras jogando com a 12 Você começa realmente a dar uma certa importância Uma certa relevância pra ela E notem, né? Agora ele tirou Mas eu vou voltar rapidinho Não é o objetivo do vídeo Sempre que esses caras, esses proplayers Eles usam a 12, né? Eu não sei Eu não faço isso Mas eles sempre usam, né? O pato, né? O bico de pato deles ali Que potencializa o tiro Então, sempre que possível Eles pegam isso aqui Eu, particularmente, nem lembro desse item Na hora do tiro, né? Na hora do PVP Porém, eles sempre buscam esse item ali, né? Então, fica a dica, né? Pra mim e pra vocês Sempre que possível Utilize, né? Esse equipamento na 12 Que potencializa legal ali o tiro Foi M24 Perdão, não foi a carra Foi M24 Ele fez aproximadamente 20 kills Se eu não me engano Nessa partida Notem que no campo superior direito Ele tá com 67 vivos Na partida ainda, né? 64, 63 Então, daqui pra frente Ele vai começar a escalonar bastante Essas kills, né? É uma gameplay levemente editada Com alguns cortes O cara já tá vendo ele já Ele já tá ligado Vou pegar a info do jovem ali Ver se tem mais cara ali chegando nele Só que o cara tá cravado nele, eu acho, ali, hein? Não, o cara não viu ele, não Ele quase conseguiu fazer, né? O primeiro hit com M24 Onde tira bastante dano E depois ele Tentou complementar com o tiro de M4, né? Ele não ficou esperando a recarga da M24 Esse é um tiro bem interessante Você fazer essa Esse acerto primeiramente com a M24 Depois o complemento com a tua R Esse é um ponto bem legal Ele tomou uns tiros ali Mas também deu no cara Muda de posição Nossa Cara, ele xingou o cara Pô, que isso, TGLT? Ih, cara, é maluco Os caras estão revoltados, né? Os gringos, às vezes, são revoltados Falam uns palavrão muito louco Por que tu fala isso, cara? Ih, caralho, maluco Que isso, cara? Metendo uns palavrão sinistro Porra Molecada fica boa lá Quando esses propletos tomam uns tiros assim, mano Os caras ficam meio com raiva, tá ligado? Mas são acertáveis também, porra Mais uma vez, olha Deu o tiro, já troca logo O track Acabou com a roda do carro do cara O cara tá brincando de atirar na roda do maluco Em vez da cabeça do cara, olha Oh, meu Deus Se ele acerta, eu paro, hein? Se ele acerta, eu paro, hein? Ele tampou o mapa dele Por algum motivo Devia estar tomando muito ghost Ele não faz isso Normalmente, né? O bagulho tá fazendo Ih, rapaziada Olha o tracking dele É muito sinistro Esse tiro dele, cara É um tiro muito Certo Finalizou, tá vendo? Ah, quem finaliza? O Pro finaliza, porra Esse tiro perto dele é complicado Tomou dois Parece que você é um cara Nas costas dele, hein? Não vai nem relar, maluco Não vai nem relar, maluco Vai meter o pé O que difere um cara Que conhece o mapa E o cara que não conhece É isso aí, ó Essa bólica aí Ela é muito boa Ficou na bólica ali Tranquilão Agora só vai conseguir Só fazer o O healing safe Ele poderia ter relado ali, né? Mas ele não relou ali Ele preferiu ir pro lugar mais safe Pra relar Olha, ele fez poucas kills ainda E ele faz 18 kills ainda Então o final de game Dessa play vai ser Bem Agitada, digamos assim Se ele vai passar na ponte Será que ele passa na ponte? Ele faz a blitz ali Vai pra ponte Não dá pra ver o mapa Tem um pouco de referência De como que tá safe e tudo mais Pra onde tá safe, né? Esse pézinho Desses Desses prózinhos aí É muito maneiro Ele vai marcar a ponte Já vem, já Nossa Se ele pega aquele cara ali Vai no pneu ali E o cara se ferra, mano Saída incrível Que saída incrível Que ele deu agora, cara Muito rápido Se ele sai pro outro lado O cara mata ele Joga demais, cara Essa saída que ele deu do carro agora Ele saiu Do piloto Ele saiu do piloto Foi pro carona E saiu, mano Se ele sai do piloto ali Ele morre Foi uma saída Muito rápida Nossa Na hora o cara saiu Ai Que bala, maluco E vocês viram Que ele pinou ali No cara Que tava atrás da van Porque sempre tem alguém Que fala assim Ah, mas ele tá usando o hack A mira dele cola O cara acabou de dar uma pinadinha Entendeu? Até um dos melhores do mundo Dar a pinadinha dele Entendeu? A molecada às vezes Ele não aceita Que o cara é realmente Diferenciado Então todo mundo Pina um pouco A diferença é que A cada 100 Ele vai pinar a meia Mas ele também Pina às vezes, pô Faz parte Olha o pixel Que esse cara pega, mano Eu sei que eu assinei Esse vídeo pra vocês Porque tem algumas Algumas, não, né Várias funções Que ele faz Que eu tenho dificuldade De fazer Entendeu? Então eu peguei Porque pode ser Que talvez vocês tenham Também essa dificuldade Aquela saída ali Na lateral, né Que você ir pro carona E voltar, né Essa colocação De você ter uma SR E uma M4 E tentar combar isso E você dar o tiro Com a M4 E depois M24, perdão E depois você trocar Pra R E complementar ali O resto De life Que o cara tem Sabe? Então tem vários elementos Nesse vídeo Que complementam isso Essa rotação Que ele fez Lá atrás Que ele não se relou ali Se relou no lugar Mais seguro Né Essa frase Que ele dá Que o cara Fica cego Obviamente E ele ganha o pixel Ali, ó Tá vendo? Esse tipo de tiro Que ele dá Que ele nunca Dá um tiro parado Ele sempre dá o tiro Em deslocamento Estreifando Pra um lado E pro outro Sabe? Então são vários Várias técnicas Que ele usa Que diferem ele, né? Dos demais Isso é bem interessante Olha Que tiro lindo Que ele deu No cara O cara já tá Em choque, maluco Nossa senhora Cara, ele dá um tiro lindo E tá ali Tranquilão Falando pro Shade Tá indo-se direto, né, mano? Olha os caras ali Esse aí vai morrer grandão Olha essa Esse traço, mano Que ele dá no cara Você é maluco, mano É doido, pessoal Joga muito, cara Não sei se ele vai Viver essa partida toda Né? Porém Acho que já vale o teu like Já vale a tua inscrição Aí, caso você está Assistindo esse vídeo até agora Deixa o likezão Se inscreva aqui Coloca nos comentários Mais pessoas Que possam estar jogando aí Pra gente poder estar analisando Reagindo, né? E vamos, rapaziada Porque Que é bom A gente tem que estar Analisando Assistindo Reagindo E aprendendo O que? Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Esse cara nem vi, mano Peraí, peraí Vou voltar um pouquinho Da onde veio esse cara, rapaziada? Como assim, cara? A mira dele é muito chiclete, cara Viu que ele sempre está Variando Bomba Acalma Tranquilidade Tranquilidade que ele tem, cara Sabe que machucou o cara, né? O cara já vai entrar mole Já ali Ele já O maluco já Já não vem com o mesmo ímpeto O cara está vindo Já toma logo uma na cara O maluco já dá aquela Aquela Buxada Não tem jeito Nada que um tiro no capa Olha essa mira, cara Mais uma vez Agora ele fez o inverso Talvez ele tivesse dado Tiro de sniper E aquele tiro ali No combo, né? Que eu estou falando com vocês Dei lá no começo do vídeo Talvez Ele poderia ter matado aquele cara Nessa distância aí com a M4 Acho que facilmente Ele teria os 200 metros Talvez Ele está com o colete Ralfado Bem ralfado Capacete bem ralfado Vamos ver o que ele vai aprontar ali Essa safe ali Naquela ilha militar ali É um pouco complexa Ele voltou lá para o loot dele Que ele fez Vai tentar pegar os capacetes Equipamento Kit Ele puxa ali agora No final A SLR Renovou o capa Renovou o colete Se alguém lembra o tempo Em MPL Em que eu Prone-crawled Essa linha E ninguém me viu E eu saquei Como todos os jogos E ninguém lembra Isso Parece que ele vai fazer Alguma entrada ali Pela esquerda Não dá para ver o mapa dele Ah, isso é incrível O que é o Lucas? Ele vai Ele vai coxer ali Pela esquerda Nossa Ah, mataram ele Jogou demais, cara Jogou demais ali Foi uma situação Que ele pegou um Pegou outro Mas os caras Estavam por cima Os caras Não Possivelmente Não tinham visto ele Se ele ficasse quieto Eles ficariam Passar Mas eventualmente Ele ia bater de frente Estavam no frontal ali Mas a gente aprendeu aqui A gente assistiu Não foi uma análise Foi mais um react Um vídeo corrido Quando é análise A gente pausa E analisa Esse vídeo É um vídeo reagindo Nós aprendemos Que dá para a gente Fazer um combo Bem interessante Com uma M24 Com uma K E uma R Interessante É uma parada Que eu vou tentar Estar treinando Nas minhas GMPLays A colocação que ele tem O tiro Na lateral Apertando o Q e o E Que ele está fazendo direto Também nesse vídeo O ponto futuro Da Sniper Certo A saída do veículo Para o lado direito Para o lado esquerdo Que é bem importante Ali se ele tivesse saído Do carro Pelo piloto Ele teria morrido E pelo comando 3 Pelo assento 3 Ele também teria morrido Então ele saiu ali Pelo banco do carona Foi o que ele Conseguiu sair vivo Dali Aquele pixel ali Debaixo da escada Também ali Da ponte Então É um cara que joga muito Sabe muitos atalhos Do jogo E meu objetivo Aqui nesses vídeos É passar para vocês Eles Beleza moleque Se você gostou E curtiu Não esqueça do seu like De se inscrever De ativar o sininho E coloque aí Mais uma pessoa Um youtuber Streamer Profissional Para que a gente possa Assistindo Ou no react Ou na análise Demorou Ficando por aqui Grande abraço Fiquem bem aí Até a próxima Valeu Falou Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau